A operação da polícia prende 16 pessoas suspeitas aí de um esquema de furto de motocicletas no DF e também no nosso entorno. E vai trazer pra gente as informações aí a Jéssica Nascimento. Jéssica, como é que a polícia chegou a essa quadrilha? Conta tudo. Eita que é moto virado Zetela, hein minha filha? Boa tarde pra você. Muitas motos, viu Fred? Vocês estão observando aqui atrás de mim, daqui a pouco eu mostro em detalhes pra vocês. Boa tarde Fred, pra você e pra todo mundo que tá acompanhando o nosso Balanço Geral nesta quarta-feira. Fred, como é que a polícia conseguiu chegar até essa quadrilha? Ali no início do ano passado, a polícia começou a observar o último relatório que a própria corporação fez. E eles observaram, Fred, o crescimento do número de casos de furtos a motocicletas. Nos últimos três anos, esse crime cresceu só aqui no DF, 36%. Fred, aí as investigações começaram. A polícia chegou até essa quadrilha volumosa em São Sebastião. São pelo menos aí 26 integrantes onde eles furtavam essas motos, adulteravam documentação, placa e revendia pra pessoas aí localizadas em várias partes do nosso país. Então tem compradores na Bahia, Minas Gerais, Goiás. Muita gente presa envolvida, Fred, nessa organização criminosa, nessa quadrilha mesmo. Uma mega operação feita aqui pela polícia civil. Mas quem conta todos os detalhes pra gente é o delegado Guilherme Melo. Boa tarde, muito obrigada pela sua participação. Parabéns por essa operação. A gente tá acompanhando aqui, muitas motocicletas foram furtadas por essa quadrilha, né? Os senhores têm esse quantitativo e também eu queria que o senhor explicasse pra gente como que era feita essa divisão, porque era uma quadrilha até então muito bem organizada. Boa tarde pro senhor. Boa tarde. A polícia civil descobriu que nos últimos três anos, de cada dez veículos furtados no DF, quatro eram motocicletas, né? E essas motocicletas eram sempre motocicletas de baixa cilindrada, pertencentes a trabalhadores de aplicativos, de transporte, e passamos a direcionar nossas investigações pra isso. O que que nós descobrimos? Nós descobrimos que em São Sebastião, que a maioria dos furtos eram praticados na região central de Brasília e que os autores eram de São Sebastião. Esses autores furtavam essas motocicletas na região central de Brasília, as ocultavam em fazendas, em chácaras na região de São Sebastião e mesmo de cidade ocidental. De lá eles adulteravam esses sinais identificadores dela e as revendiam pra receptadores em outras unidades da federação. Nós identificamos que eles venderam motos pra Bahia e pra Minas Gerais, além de próprio Goiás. Pois é, doutor, olha só, Fred, esses dados, de acordo com as investigações, entre novembro de 2021 até abril deste ano, os criminosos furtaram 31 motocicletas, né, doutor? Uma grande quantidade, 17 pessoas foram presas, mais 26 mandados de prisão foram expedidos. Cadê o restante desse pessoal? Vocês estão procurando ainda? É, na verdade, eles furtaram, no Distrito Federal foram furtados muito mais motos, mas ligadas a essa organização, nós identificamos pelo menos 31 furtos de motocicleta, né? Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós conseguimos identificar 26 integrantes dessa organização criminosa, desses 26 integrantes, nós conseguimos prender 21, sendo que fizemos 3 flagrantes e recuperamos 7 motocicletas, né? Cumprimos também 37 mandados de busca e apreensão, direcionados às pessoas que compram essas motocicletas, né? Alguns desses receptadores falam sobre desconhecer a origem dessas motocicletas. Isso não é possível, porque essas motocicletas, elas são adquiridas por um valor e vendidas por um décimo para os receptadores. Ou seja, é muito mais barato, né? Muito barato. Motos que são avaliadas entre 12 e 20 mil reais, são vendidas entre 800 a 3 mil reais para esses receptadores. E esses receptadores também agora estão sendo já investigados, localizados e vão pagar também por esse crime, né, doutor? Que é importante a gente reforçar para o pessoal de casa que receptação também é crime. Exatamente. Alguns desses receptadores vão responder por um crime de receptação isoladamente pela moto que compraram, mas alguns outros pelo volume de transações financeiras que fizeram com esses integrantes da organização também vão ser indiciados no crime de organização criminosa, porque participaram e contribuíram com as atividades dessa organização nos furtos de motocicletas no Distrito Federal. Agora, doutor, a gente está acompanhando essas motos, elas foram recuperadas e vão ser devolvidas para os seus donos. Eu queria que o senhor explicasse como é que o pessoal levava essa moto até esses compradores. Tem compradora até da Bahia, por exemplo. É, primeiro é destacar a maneira como eles praticaram esse furto. Nós, pelas imagens que nós coletamos, há furtos praticados com menos de 3 segundos. Eles levam em torno de 20 segundos para violar a ignição da motocicleta e retirá-las do local. E menos de 6 horas para adulterá-las e transportá-las para os locais, o que dificulta a apreensão dessas motocicletas. E como que eles conseguiam levar essas motocicletas até os seus receptadores? Tinha um esquema também aí, né? Exato, né? Nós identificamos quatro maneiras e formas de que eles transportavam essas motocicletas. A primeira, através de vans. A segunda, picapes e caminhões. E a quarta, que era preferencial deles, o próprio um dos ladrões, ele era recrutado para levar ela individualmente. E para mascarar toda essa venda, eles tinham, então, essa conta de um terceiro, um laranja era utilizado também, né? Para receber os valores dessas motos. É, exatamente. A movimentação financeira desse grupo em relação às vendas era muito intensa, né? Devido ao grande número de motocicletas que eles comercializavam. Então, eles, para mascarar a origem desse dinheiro, eles utilizavam terceiros para fornecer suas contas bancárias e escalonar. Ou seja, transferir encadeadamente para cada um, de modo a não chegar neles à origem desse dinheiro. Perfeito, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Olha aí, Fred, a quantidade de motos. Deixa eu dar uma licencinha aqui para vocês. Nosso cinegrafista Elison Nunes vai mostrando aí para vocês, Fred. Essas motos aí que foram recuperadas pela Polícia Civil do Distrito Federal. E é muito triste, né, Fred? O alvo dessa quadrilha eram os entregadores por aplicativo, os motoboys. Uma galera que a gente sabe que rala bastante para levar o pão de cada dia aí para casa, sendo, né, vítimas desse crime. Mas ainda bem que a casa caiu para essa quadrilha. Parabéns aqui ao doutor e toda a Polícia Civil do Distrito Federal. Fred, eu contigo. Pois é, olha só, Jéssica. Essas motos são mais fáceis de serem vendidas, né? Tem mais saída, como a gente diz. Mais do que aquelas motos gigantes, aquelas motos esporte, né, Niki? Até porque em qualquer lugar do país aí tem alguém precisando de uma moto menor cilindrada para trabalho. É com essas motos que elas trabalham, né, Niki? É impressionante, Fred. Esse esquema que é feito com essas motos, essas que são mais visadas, são usadas. São motos econômicas, são motos, né, que são mais leves. São econômicas aí, muito usadas pelos motoboys, pelos entregadores. E é impressionante o esquema que eles fazem ali, eu estava ouvindo o delegado, de roubarem ou furtarem desses entregadores. Depois eles clonam essas motocicletas e vendem para outras pessoas que começam a trabalhar também, fazer esse mesmo serviço. Na semana passada a gente mostrou aqui aquela operação do Detran contra os escapamentos, o barulho dos escapamentos, os escapamentos adulterados. Eu acho que nesse caso aí falta muito mais fiscalização mesmo nessas motos que estão circulando, fazendo entregas, porque, se não me engano, eu vi essa semana um dado em que 70% desses motociclistas, esses entregadores, não têm carteira de habilitação. Ou seja, essas operações que parem mesmo esses motociclistas, esses motoboys que estão fazendo entregas, os entregadores, aliás, e verifiquem documentação do piloto, documentação da moto, ver se a moto realmente está com a documentação em dia, se não tem uma placa colonada, se está tudo certo, porque eu acho que aí vai auxiliar mesmo, vai contribuir muito para que esse tipo de roubo e de furto de motos diminua aqui no Distrito Federal, que como a gente vê, o prejuízo é muito grande para quem depende dessas motos, pagam parcelas por anos para ter o seu veículo para trabalhar, para ganhar o dinheiro, para levar o sustento de casa, tem a moto levada, para que outras pessoas cumprem essas motos, os receptadores, como o delegado disse aí, talvez até também para fazer esse trabalho de motoboy, para ficar circulando. Como é que esse pessoal circula para lá e para cá? Com motos clonadas, com motos roubadas, furtadas, tranquilamente, conseguem trabalhar aí durante um bom tempo, utilizando essas motos, rodando o tempo todo, faltando também muita fiscalização, então, chamar a atenção aí do Detran para isso. Olha essa velocidade que ele pega essa moto, olha isso, vem. Olha isso, o cara já meteu ali, sabe-se lá o quê? Uma chave. Uma chave micha, que a gente pode chamar. Aquilo parece aqueles abridor de coco, que o cara mete ali, dá duas porradas e vai embora, ó. E vai embora. A Jéssica ainda está aí com a gente? A Jéssica ainda está aí com a gente? Como é que eles conseguiam quebrar aquilo ali, Jéssica? Porque parece ser fácil, né? Eles colocam um pedaço de ferro, batem aquilo ali e quebram. Pergunta para o delegado o que é aquilo, é um pedaço de ferro, é uma micha, o que é? Doutor, a gente estava acompanhando as imagens, né? Da atuação desses criminosos, as imagens que o senhor citou. O Freit pergunta, como é que eles conseguiam quebrar com tanta facilidade? Era pedra, uma chave? Eles aí eram experientes, né? 26 integrantes, mas como é que eles... O que é que eles utilizavam ali para quebrar com tanta facilidade? É, dentro desses 26 integrantes, apenas um pequeno núcleo fazia isso, em torno de 8 indivíduos, né? Muito fácil, eles usavam uma ferramenta em formato de T, que eles arrombam a ignição e muito rapidamente, em torno de 3 a 20 segundos, dependendo do grau de especialização do indivíduo, ele levava essa moto. Ou seja, o motoboy ali, o entregador de aplicativo que estava trabalhando, não tinha nem chance, né? Eles são muito rápidos. Chance nenhuma, né? E a gente verificou que algumas dessas motocicletas, elas eram adquiridas com bastante tempo de financiamento, né? Às vezes, motocicleta custando 12 mil reais ia para 20 mil reais para ser revendido para receptadores de má fé por 800 reais, 1.100 reais, enquanto o trabalhador continuava pagando essa motocicleta. Então, isso fez com que a Polícia Civil se sensibilizasse para atuar e repelir esse tipo de crime. Perfeito aí, Fred, Nicole, realmente, né? O que a Nicole estava comentando, tem que ter uma fiscalização maior justamente de quem é a moto, na habilitação também desse motociclista que está trabalhando, enfim, desses receptadores. Mas é isso, agora as investigações continuam e com certeza a gente vai voltar para mostrar a prisão desse pessoal que estava recebendo essas motos. E não adianta, né, Fred, Nicole, dar aquela desculpa, ah, eu não sabia a origem dessa moto, como o doutor disse, uma moto que custa 10, 12 mil reais, sendo revendida por 800 reais, claro, você sabe ali que tem a origem ilícita, né? Que está errado ali você comprar essa moto, você sabe que não é uma moto ali de origem correta, né? Cara, uma moto cara, uma moto que às vezes os caras levam 2, 3 anos aí para pagar, em 3 segundos os marginais levam. É brincadeira, né? 10K, um beijo grande para você, manda um abraço aí para o delegado e parabéns aí para ele e para todos os seus comandados, tá bom?